Hey! 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 Let's go! Let's go! Put it back and forth! What a song! Eu sou hot, 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 hot... Eu sou hot, hot dog Eu sou hot, hot, hot Eu sou hot, hot dog Quando você surge de repente quente Pra envolver, sem querer Rodar a elopante, vem bater de frente Prazer É que eu sou hot, hot, hot O que você não pode Se eu te pego, tu vai evitar É que eu sou hot, hot, hot O que você não pode Veja bem, pode o pôr, não chora Eu nunca dei que tu gosta de ninguém É só isso que você vai explorar Vai pedir pra eu ficar de dinheiro Vai ver só o carro, eu tô voltida Eu tô louco pra quem já me sei Um desejo em batista, é perna, ruete Entende, rainha, eu tô bem Ei, novinha, ei, gatinha Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal É que eu sou rock, rock, rock E comigo você não pode Se eu te pegar, tu vai evitar É que eu sou rock, 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 rock Então se você não pode Se eu te pegar, eu vou não chorar Eu nunca dei desculpa pra ninguém É certo que você vai me chorar Vai pedir a ele, suplicar-se o seu Vai ver só o carro que eu vou te dar E depois não diga que eu não te avisei Um desejo em batista, é perna, ruete Quem quer, guia, guia? Eu sou gay, eu alvinha, vem gatinha Eu tomarei o Black Party É que eu sou hot Hot, é que eu sou hot Não hangue É que eu sou hot É que eu sou hot É hot, é dog Seguro hot dog É hot, é dog Seguro hot dog É hot, é dog Seguro hot dog É hot Seguro É que eu sou hot Hot dog Tô indo acima Se eu te pego com maneiro É que eu sou hot Seguro hot dog Seguro que você não pode Veja bem Vai e foi dançar É que eu sou hot Uh, 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 uh Hot, é que eu sou hot Uh, 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 uh É que eu sou hot Uh, 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 uh É que eu sou hot Uh, 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 uh É que eu sou hot Vamos aqui, vamos aqui